Folha BR, dá um gás, nego. Estamos aqui no pedágio. Olha a situação que está aqui. Olha isso aqui. Os espanhóis da OHL, além de aumentar o pedágio para 1,70, olha só, isso aqui é quase um bloqueio. É quase impedir o direito de ir e vir. Eles que reclamam tanto dos bloqueios e as manifestações que são feitas exatamente pela falta de passarela, olha aqui, eles não colocam todas as cabines para funcionar. E aí fica isso aqui, olha. É quase um bloqueio. O que você acha dessa situação aí, parceiro? Eu acho uma falta de respeito. Eu acho uma bela falta de respeito. Todo mundo está pagando, não é de graça, entendeu? Eu acho que, meu, muita falta de respeito com o ser humano. É a fila para pagar, né? Ridículo, ridículo. É quase um bloqueio. É quase te impedir o direito de ir e vir, né? Exatamente, exatamente. Portanto, é indignação transparecendo aqui os motoristas. Olha só, a gente percebe que tem cabines ali que não foram liberadas. E aí, campeão, tudo bem? O que você acha dessa situação? É um horror, né? Tem um monte de cabines sem funcionar. Sem funcionar. Tem todo mundo duas horas. Além de aumentar o pedágio, você tem que ficar aqui na paciência. É, isso mesmo. Protesto, né? Tem que parar tudo, os carros inverter e ninguém ir embora e deixar o bagulho explodir de uma vez. E aí, campeão, o que você acha dessa situação aí? É uma porcaria, apaga pedágio no bagulho pra ficar quatro horas assim. E aumentou, né? E aumentou. Tá pra 1,70 agora, né? Então, isso é uma palhaçada. E todo esse trânsito, por falta de liberar mais cabines ali, não é? Então, esse é o pedágio da OHL, nego. Esse pedágio já gerou um trânsito aqui de mais de 10 quilômetros aqui. A pé, a gente tá andando mais rápido do que os carros aqui, ó. A pé, a gente tá andando mais rápido do que os carros aqui. Vou ser quase impedido de direito de ir e vir aqui, né? Isso é um bloqueio. Olha só. E a tarifa aumentou, foi pra 1,70. Olha o tamanho da fila, meu irmão. E a fila do trânsito, são nos dois sentidos. Norte e sul. Os caras arrebentaram sem parar ali, ó. Aquele ali passou sem parar mesmo, olha ali, ó. Teve um carro ali, um veículo ali que passou sem parar ali, ó. Esse é o pedágio da OHL. Depois do trânsito. Hoje do trânsito. Tchau.